O verde, o vermelho, dourado e branco começam a tomar conta do ambiente. Geralmente são as cores da época. Novembro já é tempo de começar a entrar no espírito natalino. Falta pouco mais de um mês para o Natal, mas nas lojas a gente já vê, ó, decoração disponível. Muita gente gosta de entrar no clima natalino decorando toda a casa. E aí tem uma infinidade de coisas e tem novidades também. Mas essas coisas aqui como a guirlanda, as árvores de Natal, tem as fitas, né, que o pessoal usa de toda forma. Usa na árvore, usa pela casa, usa como enfeite ali de porta. Tem novidades também, olha só, ó, árvores de Natal bem diferentes como essas aqui de LED. Olha só que diferente, ó. Que legal. Enfim, são várias novidades, tem também aquelas coisas tradicionais. Olha que novidade mais legal, ó. Esse aqui é uma lanterna daquelas antigas, né, que o pessoal carregava, assim, para iluminar as coisas no tempo que não tinha energia elétrica. E aí virou um artigo de decoração de Natal, ó. Tem até musiquinha. E a Antônia vai contar para a gente como é que é. Se eu chegar aqui com um orçamento mais reduzido, o que você me indica? O meu é reduzido. O seu é reduzido, a gente vai indicar para você uma árvore bem requintada, com laços, bolas, umas duas peluças, que não pode faltar, né, que é o Papai Noel, que a criançada gosta. E tem árvore de todo tamanho. Tem árvore de todos os tamanhos, a partir de 50 centímetros. E me conta uma coisa aqui, aquele velho pisca-pisca, ele está perdendo um pouco de espaço para essa tal dessa mangueira, né? É a mangueira de LED, está em altas. É a mangueira de LED, ela está em alta no mercado. Não é muito cara, não? Não, super oferta. A gente pode instalar ela de todos os jeitos, na sacada da sua casa, no seu coqueiro, em volta da sua casa, fazendo uma porta iluminada, decorada. Com pouco, você faz aquele Natal bonito e requitado. O que não dá é para deixar passar em branco. Desde quando era pequeno, minha mãe fazia, agora eu faço, na minha casa.